O Evangelho segundo São Mateus, capítulo 23, versículo 23. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. O dízimo é um dos temas mais controversos da experiência religiosa cristã, até porque mexeu com dinheiro, você mexeu em coisa muito séria. E, portanto, há muitas críticas que são feitas aos crentes que dão dinheiro na igreja, críticas que fazem sentido, de certa maneira, porque tem muito líder religioso inescrupuloso pegando dinheiro a mais e pegando dinheiro com uma argumentação que não pode ser sustentada por uma dimensão de coerência com a Bíblia Sagrada e com o ensinamento de Jesus. E também há muita crítica porque há uma discussão se o dízimo é uma coisa do Velho Testamento, do Novo Testamento, se isso é uma coisa da religião judaica ou se é uma coisa da experiência cristã. A minha experiência pessoal mostra que as principais perguntas que eu recebo são Pastor, eu tenho que dar exatamente 10% porque o dízimo é a décima parte, não é? Então tem que ser exatamente 10%? Pastor, tem que ser aqui na igreja? Pastor, tem que pagar o atrasado? Se eu não dei o dízimo o mês passado, retrasado, eu tenho que quitar o atrasado? E a minha resposta é sempre não para essas três perguntas. Não precisa ser 10%, a questão não é o quanto você dá, mas o coração com o que você dá. Você pode dar 1%, 10%, 20%, 50%, porque você não é responsável apenas por dar 10%, você é responsável por administrar 100% do seu dinheiro. Não tem que ser aqui na igreja necessariamente, você tem que ser uma pessoa generosa e doadora. E também não tem que quitar o atrasado porque não é joia de clube, não é mensalidade, é expressão de generosidade. O nome disso é generosidade e justiça. E se você tem um coração justo e generoso, você não tem um coração justo e generoso apenas com 10%, apenas na igreja e nem num mês e no outro mês. Você é uma pessoa que vive de maneira justa e generosa e inclui o seu dinheiro e as suas posses e a sua renda nessa dimensão de justiça e generosidade. O dízimo foi apenas um instrumento regulador para ensinar a generosidade. Não é uma regra que deve ser seguida, é um caminho de aprendizado, de justiça e generosidade. A minha oração é que tanto eu quanto você tenhamos esta experiência de tratar o dinheiro como uma coisa muito sagrada e como um instrumento para que nós possamos também fazer justiça e praticar a solidariedade e a generosidade. E eu convido você a que faça também essa mesma oração. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL